Pegou mais uma e deu Aí olhou, veio o Nego Véio caminhando Ah, olha lá, veio o Nego Véio Vai dar uma tentada Pá, mas esse Nego Véio, agora que ele tá chegando perto Ele é bem feio, né Pá, mas vamos deixar, isso aí não vai acontecer nada Com ele, entra aí Nego Véio Aí daqui a pouco, olha o Nego Véio Dormiu com 10, com 20 Com 30, com 40 Com 50, 60 Meu Deus, acabou as mulheres Vamos arrancar que ele tá vindo Por favor Pretinho básico De segunda a sexta Uma e seis da tarde, ao vivo Sábado e domingo, reprises no mesmo horário Só aqui Atlântida 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 É tudo nosso Piada do Pretinho Oferecimento Correia Materiais Elétricos O seu shopping de materiais elétricos Casa e construção Você pediu e a Saúde Livre atendeu Chegou em Indaial, a maior rede de clínicas de vacinas do Brasil A Saúde Livre A Saúde Livre é mais do que uma clínica de vacinas É sobre cuidado, carinho e um compromisso sólido com a sua saúde e de toda a sua família Rua Amadeu Felipe da Luz, 129 Centro, Indaial Watts 9-9697-7787 Arroba Saúde Livre Indaial Responsável técnica Patrícia Baggio Vieira Corem 298693 Top 15 Oferecimento Ouro Vale Joias Joias para todos os momentos Pós-graduação Unissociés Que participe do concurso de bolsas dia 13 de abril Ótica Oise Blumenau 69 anos Indaial 6 anos e agora em Rio dos Cedros E Vapt, venda seu carro de forma rápida e segura Arroba Vapt Blumenau A Odonto Estúdio Arte está há 20 anos em Pomerode E hoje é a clínica odontológica referência em implantes dentários e reabilitações complexas Aliamos ciência e tecnologia de ponta para garantir um atendimento seguro e eficiente Atendemos de crianças a idosos independente da necessidade Venha fazer uma avaliação com nossos especialistas e alcance seu sorriso desejado Nossa clínica fica próxima ao Aless Park em Pomerode Agende pelo WhatsApp 47 33 87 0485 Olha a hora, oferecimento LMR Participações Sou incorporadora de confiança no litoral em Blumenau Em Santa Catarina, a campanha de vacinação contra a gripe já começou para os grupos prioritários Idosos, gestantes, crianças até 5 anos de idade e pessoas com comorbidades, entre outras, devem tomar a vacina Ela é essencial para prevenir casos graves, hospitalizações e mortes pela doença Se você faz parte deste grupo de pessoas, procure uma unidade de saúde e vacine-se A vacina oferecida na rede pública de saúde protege contra os principais vírus influenza Governo de Santa Catarina Correria, estresse, tá sempre a milhão? Te joga na pista! Agora na Atlântida, vida na corrida! Tudo sobre corrida de rua e seus benefícios Com o arroba Celo Menezes Salve! Hoje eu quero dar aquela dica importante para você que é atleta e está treinando em trilhas e montanhas Bom, é lindo demais, é bacana, é show mesmo, já fiz e é sensacional Agora não pode esquecer a hidratação, porque ela é muito importante nesse tipo de percurso No meio da mata, a umidade é muito grande, muito alta, então a gente perde muito líquido, sais minerais E levar então aquela mochilinha de hidratação é importantíssimo Levar também um isotônico, um carbogel, isso tudo ele é muito importante Ainda mais que você está no meio do mato ali, né? Muitas vezes sozinho, sem o staff por perto, fica mais complicado, beleza? Então bora treinar, porque sem exercício não dá pra ficar, valeu! Vida na corrida, a qualquer momento, de volta! Correndo! Vida na corrida, oferecimento Colina Blue Motors A sua concessionária Volkswagen, líder em Blumenau e região E saúde livre, clínica de vacinação Saúde para sermos livres Momento Justiça Você sabia que pessoas físicas e jurídicas podem destinar parte do imposto de renda devido em prol de programas de proteção a crianças e adolescentes? Basta fazer a opção na hora de declarar o tributo É você mesmo quem decide o destino do recurso que pode beneficiar projetos aí da sua cidade Saiba mais sobre a campanha Se Renda à Infância e como participar no site do Tribunal de Justiça Acesse tjcc.jus.br Mas baita, oferecimento Cooper Super Aqui você economiza todo dia Fiat Rivel Sua Fiat para Blumenau e região Arroba Fiat Rivel Churrascaria Tiffany O melhor sabor do churrasco tradicional E você no seu momento Você no seu momento Slice A Cooper tem oferta todo dia Todo dia A Cooper é muito mais economia Economia Ofertas válidas para 10 de abril na Cooper Super Coxa e sobrecoxa de frango sem dorso Copacol 6,95 kg Frango a passarinho lar 1 kg Preço cooperado 7,99 Leite amanhecer 1 litro Preço cooperado 3,69 Café damasco ou pilão a vácuo 500 gramas Preço cooperado 3,99 Cooper Super Compre também online pelo minhacoper.com.br Fala pessoal, tudo beleza? Ó, tô só passando aqui pra falar pra vocês Da Batata Slice A Slice é a batata ideal para maratonar aquela série no final de semana Pra não querer perder tempo durante a ranqueada Ou pra quem tá igual a gente Sempre na correria Slice é crocante, sequinha e tem o precinho mais baita Procure no mercado mais próximo Batata Slice Você no seu momento Você no seu momento Slice Prepare-se para uma experiência única em Blumenau Há mais de 80 anos a churrascaria te fez ir em canta paladares Com seu churrasco, maionese caseira e polenta frita artesanal E você pode desfrutar desses sabores no conforto da sua casa É só ligar para 4733240807 Pedidos no delivery Terça a domingo levamos até você a tradição e o sabor incomparável da churrascaria Tiffense Churrascaria Tiffense Saboreie a tradição em cada mordida Venha conhecer o programa Fiat Inclui Feito para pessoa com necessidade especial O Fiat Inclui tem até 22% de desconto na compra do seu zero quilômetro E mais condições exclusivas para PCD Toda a nossa linha de passeio se enquadra na categoria PCD Mais informações 473231-2200 Fiat Rivel A sua Fiat para Blumenau e região no Salto do Norte Arroba Fiat Rivel Paz no Trânsito começa por você Scherer apresenta Simão Wolf A Live Tour Neste domingo, dia 14 de abril Às 20h No Parque Municipal Heriobos de Rio do Sul Um mega show do violinista Simão Wolf A Live Tour Incentivadores Scherer Condor Havan Tinsul Incentivo Estadual PIC Fundação Catarinense de Cultura Governo de Santa Catarina Atenção ouvintes da Atlântida Atenção ouvintes da Atlântida A partir de agora vai começar o programa Mais Baita Mais Baita Programa Mais Baita Onde tem música baita, papo baita, informações Só as Mais Baita, querido Sinal de transmissão Ok Mesa de áudio Ok Tudo certo pra começar Programa Mais Baita começando Programa Mais Baita começando Vamos, querido Programa não recomendado para menores de 14 anos Essa é Atlântida Melhor Vibe do FM Todo mundo está ouvindo Começando mais uma edição do programa Mais Baita Quarta-feira, meiuca da semana Dia do sofá Dia de quarta lover Dia do engenheiro Dia da engenharia Tá, bom também Depois a gente chega lá Não Também É, quarta-feira Dia do futebol Dia do Uber Hã? Uber, qualzinho? Não estou sabendo disso E a gente está aqui com oferecimento de Copper Super Aqui você economiza todo dia Churrascaria Tiffens E o melhor sabor do churrasco tradicional Você no seu momento Você no seu momento Slice E Fiat Rivel Sua Fiat para voluminar a região Siga nas redes sociais Arroba Fiat Rivel Bom dia, Irineu Nicoletti Bom dia, meu querido Rafa Steinbach Tudo ótimo Que bom, cara Estamos desfalcados O que aconteceu? Ah, achatada, né? Achatada O Atençado não chegou, tá? Então é falta E nem vai chegar É falta não justificada Marimbondo Três Põe aí já Três é o quê? Suspensão ou é advertência? Sem justificativa É a primeira Sem justificativa dele A primeira? As outras ele Justificou Então Mais uma aí Para a conta do Sargento Juncos O Marimbondo Eu acho que não estava ontem Nem hoje, hein? Morreu? Espero que não Acharaca chopa? O pessoal tá É uma luta contra os insetos Né, cara? Conta da dengue O dengue, né? E a minha marimbonda Meu porteiro pegou Pegou? Pá Tem que se cuidar, hein? Tem que pegar e se cuidar Aliás, todo mundo, hein? Cuida com água parada Né? Pessoal aí que deixa a água Acumulando em pneus Em vazinhos Sabe um lugar que eu vi Que tem água parada E não é pra ter, né? Mas eu percebi que Infelizmente tem Porque Não é por querer Mas é uma Um lugar muito favorável Pra ter água parada Cemitério Ah, isso é Fui ver a minha avó E aí Mas tem um aviso, né? Uhum Mas o pessoal Leva o vazinho A aveia não é Aquela artificial É plantinha Flor mesmo Flor natural E aí fica a aguinha No pote E tem muita gente Que Ah, vai lá Visita Duas vezes ao ano É Né? Vai duas vezes ao ano No cemitério E não quer dizer Que a pessoa fica regando Mas chove, né? Chove, exatamente É, água fica parada Então fica aí Olha, cafezão É, daí fica aí Pras autoridades também Os responsáveis Pelos próprios cemitérios Já mudou, né? É Rapidinho Enfim, então fica aí Cuidado Você vai vir de patinete? Tu viu quanto patinete Tem na cidade agora? Muito Muito Eu tô achando isso Bem interessante, na real Aham E aí tem um aqui do lado Que deixa aí Do lado da minha casa Eu vou vir pra ver qual é Tu podia registrar isso, né? Porque é no... Eu pego ali a 7 Aham É um tiro Sim, daí tu chega rapidinho Aqui pra fazer a programação Eu acho que o Rose chegou O Rose chegou Não, cara Eu vou ver quanto que é, né? Baixei ontem o aplicativo Mas não mostra aqui Deixa eu ver Muita gente andando de patinete Blumenau Eu tô achando isso bem interessante Esse novo hábito da galera Lá no Tilelé Andei de bike, né? A bike do banco Uhum E aí achei bom, cara Barato, né? Tu achou barato? Compensa? Achei muito barato Muito Ainda mais no Chile Que não tá valendo nada aquela moeda Hum Gastei 1,50 Pra uma hora 1,50 Aí meu carro pode ficar na garagem, né? Isso Agora que eu arrumei Eu descobri que se eu não andar com o meu carro A chance dele ser batido é muito menor Ah, isso eu Isso é Isso é É um fato Eu vou começar a ir patinete pro porão, acho Cara, falando em carro Deixa eu compartilhar contigo, Irineu Nicoletti Boa parte da nossa audiência Mais baita Que hoje O ser que falta aqui no mais baita Participou do cafezão, sabia? O sargento? É Ele acordou cedo? Ele acordou cedo E olha só Era 7h35 da manhã E ele mandou a seguinte mensagem No cafezão 7h35 da manhã, Irineu Escuta só Bom dia Eu sou o Thiago do bairro Garcia Eu venho um pouco aqui pro centro de Blumenau Eu tô há tanto tempo parado no trânsito aqui da beira rio Que eu tô com medo de levar uma área azul Você pode me informar se isso pode acontecer Pô, uma dúvida Genuína Pertinente, pertinente Mas eu acho que ele não acordou cedo Ele não dormiu Que é bolada que ele ganhou ontem, né? Meu Deus do céu, cara Podemos falar sobre isso? Vamos falar amanhã que ele tá aí Melhor Olha só 49 centavos por minuto Não sei se é tão barato até, né? Vamos dizer que eu vou levar 10 minutos até na rádio Vai dar 4,90 Eu não vou gastar um litro de gasolina pra vir pra rádio Bom, eu tô tentando ajudar a natureza Mas eles não colaboram também, né? Faz um teste Ah, faz o teste, cara Tu tem que ter uma experiência pra ver se compensa ou não Pode ser que seja tão divertido, Irineu É 4,90 pra vir, pra voltar Mas pode ser divertido, cara Aí tu tá pagando entretenimento Não, divertido não é porque eu acho meio Meio tancisse quem anda, assim Bom, daí é tu que tá falando Pessoal aí, concordam com ele? 47-992-497153 Não, é que tem gente que combina e tem gente que não combina Eu fico muito escondido dentro do carro Daí já, entendeu? No patinete eu fico muito exposto Mas muito Ó, o pessoal aqui Obrigado Jefferson Teixeira da Silva Estão aqui informando que ontem o Sargento Junques Inclusive tava em uma rádio concorrente Eu recebi uma foto E hoje não se faz presente aqui Eu recebi uma foto Acho que a vida é feita de escolhas A gente tem que descer esse muro, hein? Ah, tinha uma que começou assim Não tá mais aqui, né? Exatamente E tá bem? Bom Parece que não, porque tá todo dia assistindo Será que isso não pode prejudicar ela lá? Bom A gente sempre acompanha o que a gente gosta mais, né? O que proporciona o quê? Prazer e alegria Por isso que você tá aqui com a gente no Mais Baita Na 102.7 Também no atlantidsc.com.br Baixa o aplicativo Atlantidsc Pra você que tá acompanhando só o programa Mais Baita nesse momento Mas você pode acompanhar toda a programação Atlântida Que temos aí o Cafézão Temos o Cashback Temos o Vibe Atlântida e o Cafézão da Tarde Na semana que vem com novidades Vai voltar? Vai Conseguiram, maluca? É E a gente vai apresentar essa pessoa, né? Vamos apresentar Vamos marcar Sexta-feira a gente vai contar as novidades Sexta-agora? Sexta-agora Sexta-feira que é uma hora Sexta-agora que é o quê? É Sexta-feira é uma hora diferente Depois de amanhã Depois de amanhã Sextou a gente traz as novidades pra vocês É feriado, não? Por que que seria? Dia do santo, ele deu Existe, né? Existe Santito Irineu Sabe que há Uma coisa que me impressionou muito lá no Chile Que eu acho que eu comentei aqui É o negócio de religião, né? Pessoal é muito devoto É mesmo? Pessoal As igrejas muito bonitas Muito Grande E eu fui numa Fui conhecer uma igreja lá na praça Plaza del Armas Plaza Del Armas Que é praça, né? Das armas Isso E tem uma igreja lá Uma catedral E eu entrei lá E o que mais tinha era Pessoas que moram ali Locais, né? Rezando Não era só turista Muito mais gente rezando Parece que todo dia eles vão ali Dar uma rezadinha Agradecer e ir embora Então a religião é muito forte no Chile Tu é bem religioso também Já fui mais Mas tu é sim Mas eu acredito, né? O que que tu faz quando tu passa na frente de qualquer igreja? Me benzo Tu se benze E tu faz isso mesmo? Faço Eu tava um... Não, quando a gente foi pra Florianópolis Juntos Foi a primeira vez que eu percebi isso De vez em quando o Irineu tava se benzendo Aí eu, ué, o que que houve? Aí a gente passou na frente da igreja de Ilhota Tu deu uma benzidia Mas na frente tinha outra Benzidia Tu benzeu de novo É verdade Bom, proteção Demais nunca é pouco, né? Vamos lá Os nossos queridos já tão chegando aqui no 47992497153 Ih, já tão aqui dizendo, ó Bom dia mais baita Rafa, ontem sargento falou que hoje iria faltar Não lembro disso Também não Ué, sargento ainda tá preso na beira aí? Não sei Pode ser que seja isso Cadê o áudio da coca? Verdade Vai pôr não? Vou ter que pôr aí Vocês querem? Vocês querem? É, mas eu não sei Porque é meio É que o tema era da treta de ontem, né? Tu quer ouvir? Eu quero porque eu fiquei curioso, né? Bom, ontem o dia era treta-feira Eram cagadas merdas que você já fez no seu trabalho Inclusive faltou bastante a gente pôr, né? A gente colocou todas depois dos cinquinhos Cinquinhos a gente matou todas Mas ficou uma pendente Aham Porque o amigo ali Apagava, não sei se ele tinha Vergonha da própria história Enfim Mas a gente tem Fala meus queridos Bom dia Vinícius falando direto do Ceará Solta o áudio da coquinha Por favor Que tem criança sem dormir aqui Valeu, Vinícius Porque tu não botou nem no off Pra não ir, né? Verdade Bom dia Pode ser considerado feriado É meu aniversário Mandou aqui a Dani de Blumenau Na sexta-feira Ah, boa Quem mais tá aqui? Bom dia Bom dia, galera No MyPyter Desfalcado Mas bom igual, né? Com certeza Somos patinetes Cara, aqui em Boniari também Tem uma febre disso daí Também de aluguel, né? E tá tendo muito acidente na ciclovia Carinhosamente chamado de ciclotreta Beleza? Abração Bom programa Valeu, obrigado, querido Nosso amigo voltou Quem? Olha aí Te mandei Não ativou aqui o meu, né? Não, não botei Calma aí Uma coisa de cada vez Tu quer botar áudio aqui também? Ah, que daí eu já ponho aqui Não te incomoda Se puder, né? Se não, também se der muito trabalho Foi? Foi Acho que não Foi? Foi, foi Foi, 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 foi Agora Vamos lá Suspense Oi, mas Vai pra lá Vai pra lá Silvio trans Saudade dele Ai, ai, ai O Silvio Santos está meio sumido Tá Porque, porque, porque Eu estou nos Estados Unidos Aqui na minha marcha Em Orlando Eu decidi vir pra cá Que a notícia da Eliana Me abalou Mãe Da E vale a pena Andar de patinete Vale a pena Andar de patinete Aqui eu só ando de patinete Patinete Da Odete Ai, ai, ai Meu Deus, cara O Silvio Santos Agora Cada vez mais dá pra entender Porque ele tá afastado da TV É verdade Um abraço, Silvio Putz Sempre que você quiser mandar áudio Fica à vontade Fica à vontade Fica à vontade Cuida, né? Só com palavrinhada Isso aqui é maravilhoso Esse aqui é o Silvio Isso aqui Isso aqui é o Silvio 39 Esse é o mesmo É o mesmo É o mesmo É o mesmo Tá, então já foi Tá Ahn Pá Mais gente mandando do Sargento na rádio Concorrente Tem gente mandando foto aqui Dizendo ele não foi pra rádio hoje Pra cortar os gatos do Reino do Garcia Pá Será que ele ouviu ontem O dia da treta-feira E três das histórias Que nós contamos ontem Eram relacionadas a corte de energia elétrica Verdade Então pessoal do Reino do Garcia Fiquem atentos Que Sargento Junques tá on, hein? Tá on Tá todo equipado, né? Tá todo equipado Dá pra pôr essa foto aí no intervalo Se quiser Eu vou te... O que que é isso? Nossa, cara Peço desculpas a vocês Não, mandaram aqui Eu achei que era áudio normal E desculpa Meu caramba Que susto Tudo bem Até acelerou meu coração Lógico E de todo o vale do Itajaí Litoral Norte Alto Vale Hoje é hora do mais baita, hein? E aí, Raulzinho Bom dia Eu tô aqui Tu também anda muito sumido Desse programa Eu tava de folga, né? Na semana ali Que eu fui no Hulk Mas voltei Agora eu voltei pra ficar Pelo menos esse ano Quando tu se aposentar do SBT Tu se aposenta do mais baita também? Não, vamos ver Vamos ver aqui também Depende de outra coisa, né? Tá Contatinho Entendi Inovação Entendi E isso que não tá rolando também com o Silvio, né? É Liana Mas se tu quiser conversar com o Silvio Tu viu que tem aqui um contatinho, né? Lá no SBT vocês não conseguem se falar Mas aqui rola Mas tá difícil negociar com ele Tá meio estranho, né? Eu não sei o que aconteceu com ele Porque ele é mais velho que eu, né? Eu acho que um pouquinho Um pouquinho mais velho Aliás 96 Ô Silvio Eu sei que você tá ouvindo a gente agora Foi divulgado essa semana O trailer do filme A Videobiografia de Silvio Santos Videobiografia? Interpretado por Rodrigo Faro Cara Cara Eu quero saber a opinião de vocês Mas especialmente do Silvio Santos Silvio, pede pra tua filha Pras tuas filhas Mostrarem o trailer Que já tá disponível É fácil de achar, hein, Silvio? Ele aprovou isso Assista o trailer E depois eu quero a tua opinião aqui no programa de hoje Rodrigo Faro, corajoso, hein? Tu chegou a ver a caracterização? Não Eu acho que você deveria assistir também Parecido? Não Tua cara já disse que não A gente podia fazer o react aqui, né? Podíamos Do trailer Podíamos fazer o react do trailer O Caio arrumou um negócio pra nós Mas não conseguia ainda Se tu dividir a tela em três Dá, né? Eu coloco no meio o trailer E a gente pode ficar Dá pra fazer Ele vai odiar isso Porque ele fez certinho, né? Mas enfim, não temos tempo É, porque É só pôr a câmera ali, ó Uhum Vamos fazer isso durante o intervalo? Eu quero assistir, não assisti Tá Mas eu acho que Pô, um papel muito Desafiador, né? Com certeza Não Não vejo assim Que vai ser um negócio legal, não É que todo O comunicador Acaba se expelhando Indiretamente do Silvio Santos Que é o maior comunicador do Brasil Maior Maior Segundo maior Quem é o primeiro? Segundo maior Primeiro é o Silvio Santos Não, quem que é o segundo maior? Não, segundo maior? Ai, cara Eu acho que eu colocaria Hebe Camargo daí, né? Não, mas vivo, né? Vivo? Não, vivo, né? Ah, a gente pode ter aí O próprio Raul Gil Que é um baita comunicador Eu sou um baita comunicador Um dos melhores Sem dúvida nenhuma Muito obrigado Muito obrigado Mas me aposentei Não Tá ainda Tá a caminho de Contrato e assinei Se quiser eu não vou mais O Celso Portioli É um baita comunicador O Celso Portioli Era um cara Pra interpretar o Silvio Santos Mas com certeza Eu acho que é muito mais próximo Do que o Rodrigo Faro, inclusive Sim Teve a parada de audição Que eles fazem, será? É porque muita gente Tava até jogando Que o Rodrigo Faro Seria o substituto Do Silvio Santos Porque ele tava bombando Na audiência Nos domingos Um tempo ali, né? Não tem nada a ver Mas hoje em dia Deu uma caída O Celso Portioli Ele trabalha arduamente Pra ser o substituto Do Silvio Santos Há muitos anos Muitos anos A voz é parecida, inclusive A risada é parecida É inteligente Ele é perfeccionista Digo que Seria um filme Muito mais legal Se fosse uma biografia Com ele fazendo Mas é que eu acho Que o Celso Portioli Não é ator, entendeu? E o Rodrigo Faro Já é ator, né? Ele fazia chocolate Com pimenta Ele já fez várias novelas Eu acho que isso Pegou também na escolha Mas o que o Celso Deve saber Da história do Silvio Santos Ah, com certeza E assim Eu acho que a emoção De ele ter Porque ele já teve Já contou alguns momentos Que ele teve com o Silvio Santos Até da oportunidade Que o Silvio Santos Deu pra ele Acreditou nele Então envolveria Uma emoção aí também Que pesa num papel, né? Com certeza E às vezes o cara Ele fazendo aí Tentando pegar Uma técnica Pra atuar Mais essa emoção Pode ficar muito melhor Que um cara Que é ator Profissional Mas não vai ter Sei lá Tô julgando Sem ter visto Não, tudo bem Então vamos fazer isso Só pela tua cara de bosta Quando tu falou do Daqui a pouquinho Então a gente vai fazer o react Quem quiser fazer o react Com a gente Então daqui a pouquinho 11h30 Daqui a pouquinho Já tá 11h28 agora Vamos fazer o react Somente no Youtube.com Programa Mais Baita Que queremos chegar A 30 mil inscritos Exatamente Ontem o pessoal Se inscreveu um pouco Mas não batemos 30 mil Então vamos lá ajudar Outra coisa importante Pra esse programinha Mais Baita Eu quero contato hoje Com o Dapenha O Dapenha tem que chamar ele Porque tem mais Baita News No próximo vlog Vai ter que chamar Manda ali já Mensagem pra ele Que a gente vai precisar Falar com ele E antes de ir pro show Do intervalo Então pra nossa audiência Maravilhosa Vocês pediram E a gente vai ouvir então O áudio da Coquinha Não vai fazer isso Claro que vou Só antes de tu colocar isso aí A gente tava falando de filme Lembrei que ontem Tava pra sair o Ou saiu O trailer do Novo Coringa Que tem a Lady Gaga Arlequina Maravilhoso hein Assistiu? Não, não assisti ainda Eu vi uma manchete Cara, só aquela cena Tu assistiu o trailer? Não me conta Não me conta Muito bom Tô assistindo depois Muito bom Vamos fazer o react disso também então Tá E o Um é muito bom O outro é Eles fizeram o lançamento Do trailer Pra avisar O filme é só em outubro É mesmo? Só em outubro? Só em outubro Ah, mas é sempre assim Daí a gente fica numa emoção Porque é o primeiro teaser Tu imagina que vão vir vários teasers Até A gente já vê o filme inteiro Só em teasers e trailers E depois quando a gente chega no cinema A gente já viu tudo A melhor parte a gente viu A Marvel faz muito disso A Marvel faz muito disso Mas eu acredito que vai ser bom O da Lady Gaga A Lady Gaga é uma baita atriz Sim O Nasce Uma Estrela Ela brilhou muito E parece que esse filme Foi o cara lá O Fofoca Amoraram Durante o filme Ah, tu que tá falando hein Amante Chegou em mim a informação Mas Eu tô no mundo dos cantores Eu sei né Até da Lady Gaga Ele deu uma bimbada Se apaixonaram ali Não Tu vê aquela cena Dele tocando o piano Pra ela ali Meu Deus do céu E dizem que Eles estavam Ela tocando pra ele Não, ele que tocava Ah é Ela só cantava Mas também ela tocou pra ele Eu acho Não É O Raulzinho Aquela cena maravilhosa Dos dois no Oscar Sim Que viralizou ali Meu Deus do céu Que ali nem tava no filme Ah, o clima deles ali Tava muito E a mulher olhando né Uhum A mulher na plateia Ó O que que eu ia Trazer aqui pra vocês Pá, perdi Bom Não, é o áudio da Coca Aqui ó Fala meus queridos Bom dia Vinícius Direto do Ceará Ele cobrando aqui A Coquinha E olha só Ele tá assistindo a gente Num telão Num reto projetor É Isso daí que é uma audiência Ele é do Ceará Olha ali o DDD E olha a camiseta dele Caramba bicho Camiseta do mais baita Como é que tá aí o Vinícius Previsão no tempo Ceará Manda pra nós Manda um abraço aí pro Vinícius Vinícius do Ceará Vamos agora pra um rápido show Do intervalo na 102.7 Vamos fazer o react agora Do trailer do filme Do Silvio Santos E voltamos na sequência Com a opinião do próprio Silvio Tanso Do que que ele achou Do trailer do filme Sim Pode ser Pra saber né Pessoal Tá aí o áudio da Coquinha Tão me cobrando aqui Tem áudio aqui do Silvio Tanso De novo Será que ele já tá falando do trailer? Vamos ver qual coisa eu corto E deixo pro depois do Vai lá Silvio A Patrícia 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 Eu acabei de ver o trailer aqui Eu não gostei Eu não gostei do menino lá É sobre o filme É sobre o filme Vamos assistir antes Senão ele vai me influenciar também É Exatamente Então vamos lá Mas antes Ah vocês pediram Então com vocês O áudio da Coquinha Bora Do programa de ontem Bom dia galera do Mais Baita Aqui é o Rodrigo De Itapetim Interior de São Paulo Há uns anos atrás Eu trabalhava num hospital A gente fazia Todo domingo A gente fazia um almoço Cada um levava uma coisa E sobrava E sobrou uma Uma Coca-Cola pra metade Ah E tinha uma galera esperta Uma tia da limpeza Que queria comer as coisas E tomar Coca gelada Sem pagar Sem ajudar Sim Eu já tava Montado no Giraia Giraia O que que eu fiz? Não acredito Não adianta querido Caiu de novo Tu não vai encontrar Só tem esse Entendeu? Ah não cara Isso daqui já tá Vendo palhaçado Isso daqui já Tá fazendo de propósito Tá vendo palhaçado Tá virando palhaçado Isso daí Ó Calma aí pessoal do Youtube Que eu tô arrumando aqui O negócio pra não fazer o reaction Enquanto isso eu vou aqui ó Trailer Reaction Silvio Santos Vai cair? Será não? Não né É react e não cai né Ô e o áudio Como é que a gente vai fazer Pra captar o áudio Ah eu consigo Eu consigo Eu consigo É do Youtube É normal eu acho Uhum Temos dois Rafael na câmera Aqui Deixa eu preparar aqui Vamos reagir com a gente Se vocês quiserem se gravar também Fazendo react Vai ser muito legal React do react Do reaction React do react Do react Pera lá Tá quase Vamos assistir Vamos assistir Ô e daí eu filmo Uma tela comum Aqui eu vou te dar a câmera agora Ah É muito maravilhoso Eu sei Vamos assistir Vamos ver Será que é bom? Mas deixa a parada Tá Eu vou tentar posicionar de um jeito Isso Isso Vê ali se tá aparecendo de boina Ih mostramos hein O que? O que? Ah Mas foi rápido Não assim tá ruim Tá ruim? Abaixa aqui ó Não tem Posso soltar? Pode Mas daí tu vai ficar tremendo Não vou Vai sim Prometo pra vocês A Arxon tá Aqui ó Assim Mostrou de novo Assim Tá dando pra ver bem? Posso mostrar no meu? Pode Não Melhor não Que vai aparecer a aba que eu vi O que tem ainda? Não Bota Só bota mais pra trás Calma aí Calma aí Calma aí O pior react do mundo Tenta fazer assim ó Aí Agora sim Daí aumenta Aqui ó Levanta aqui um pouquinho Consegue pôr um pouquinho mais pra cá Eu vou fazer assim ó Olha aqui Vamos ser mais esperto Vamos dar um Melhorou? Põe mais pra lá Um pouquinho Assim? Mais um pouquinho Aí ele tá na Tá mostrando a cara dele Mas era bom uma tela né Tá Tá fechado né? Tá fechado nele Tá Vamos assistir? Vamos Tá Vamos assistir agora o trailer do filme do Silvio Santos Vai Se eu pudesse comandar o tempo Eu teria feito tanta coisa diferente Mas ele nem fala assim Eu sei quem você é É o... Senta aí Ouviu o patrão? Senor Meu nome é Senor Abravanel Ele foi sequestrado O Silvio Santos O patrão Você deixa lá fora Segue as negociações pela rendição do sequestrador Fernando É sério hein? Mas eu vou resolver Mas eu vou resolver e isso acaba hoje O que é essa? O Brasil É a polícia Não, a mulher O Brasil não é o mundo inteiro Os sequestros de Silvio Santos Até a concorrência tá falando de você Você é um bom rapaz Você é um bom rapaz, Fernando Eu sei Nada a ver Eu fiz pra você Você é um bom rapaz, Fernando Eu faria melhor A televisão, bandido, mocinho mudam de lugar o tempo todo Nossa Olha lá Você tá na TV E essa maquiagem Isso aqui é realidade É muito record mutante, né? Na televisão não Eu vou pedir que você saia com o seu pessoal Sai daqui Nossa, nada a ver, cara Agora aqui é o show, Fernando E você faz baixo Você faz baixo Abaixa essa arma Fernando Abaixa a arma Oi Horrível Gabinete do governador Quem está falando é Silvio Santos Eu sou a Hebe O que foi? O pessoal não acreditava, né? Eu estou pensando em teatro Quando eu ligo Não, odiei Cara, é que a maquiagem não tá ajudando E a voz dele não é nem um pouco parecida com a voz do Silvio Eu não gostei Não vai? Ah, só se for pra falar mal Porque eu não gostei Já cortou ali? Já botou tela dupla de novo? Já Bom E aí, opiniões? Gostaram, não gostaram? Eu É que assim Não convence, tá? É difícil de convencer A voz não é parecida A maquiagem tá bem duvidosa Enfim Cara, falaram que não apareceu a tela ali Daí é culpa do nosso técnico que tava Falaram que não apareceu a tela Bom Enfim Cara, eu não gostei Silvio Tanso É, vocês não perderam nada Essa que é a verdade Vai lá, bota o Silvio Tanso então Deixa eu ver Tu não botou? Meu Tu não tava olhando pro que tava indo pra transmissão? Eu tava olhando ali Ai, cara Mas aí tu também Puts, cara Desculpa Não, aí eu não sei mais quem é Tanso Se é o Silvio Tanso Vai Se a culpa for minha A culpa do Spotify Vai ser tua Mas é É o do cara do som, cara Eu caio Eu caio Eu quero o Celso Portiolem 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 Nossa senhora, cara Não pode ser verdade A cada vez mais doente Mas eu gostei da definição Realmente Parece o Conde Drácula com Dengue Cara Porque tá muito ruim Realmente Essa maquiagem E não sai assim, né? Não Ele não fala assim Sei lá Diferente Estranho Estranho Enfim, meus queridos Ó, o que o pessoal tá falando? Mal ator Que não foi a tela É melhor ter ido ver o Pelé O filme do Pelé É Na série O Rei da TV Os atores são top Eu quero assistir essa série também O Rei da TV Falaram bem Mas o Rei da TV Quem que é o... Ah, é um ator Que eu não sei Não sei o nome dele Mas é um cara mais parecido Com o Silvio Santos Do que esse Do que o Rodrigo Fara O Silvio Santos Tá mandando esses áudios Do banheiro Soltando um barro Ah, isso é Parece mesmo O que mais aqui? Ô, Irineuzinho Pede o like aqui Like, like, like Marroi 374 assistindo 130 likes É, não Dá pra melhorar isso aí, hein? Deixa eu, like, like, like A chuta chente A chuta chente Pai, tem um assunto aqui O Cris deu like O Fábio do like Maria Luana Que tá aparecendo aqui, ó Débora Nira Obrigado pelo bolo Tava maravilhoso esse bolo, hein, Nira? Tu comeu hoje o restinho Comi o monteiro Comi muito É, sobrou um pedacinho Pra mim Que vocês devoraram Bala de pão Tem áudio do Duque Duque? Marcelo Duque Tava aqui ontem com a gente Vou pôr no... Na rádio Tá bom O que mais? Ah, isso aqui é um assunto importante Pra gente trazer aqui pro programa Não sei se a gente comenta hoje Ou deixamos pra amanhã Cabeça de Ozempic O remédio pode deixar a cabeça maior? Já ouviu falar sobre isso? Eu não sei se pode deixar Mas a da Maraísa Tá um balão, né? Deus o livre Mas eu acho que ela emagreciu muito, cara Ó, diversos famosos A cabeça tá normal? Ela e diversos famosos Apareceram com a cabeça Com o tamanho da cabeça Desproporcional em relação ao corpo Após perder peso O que tem sido atribuído ao Ozempic O do Segundinho Nem pra reparar, né? Foi rápido também, né? O do Nathanael Ele tá usando bastante Ai, eu acho que essa da Ozempic A gente pode deixar pra amanhã Com o Sargento, né? Ele tá, né? Mas o Sargento vai demorar Mostrar que a cabeça dele tá grande Que ele é muito grande, né? Até enxugar aquilo ali, né? E ele tá botando Mais de uma doce E pode isso? Ele tem, né? Ele não pode Mas daí ele vai pro bar Tomando Ah, tem um assunto aqui Que é muito bom pra gente trazer pra audiência Muitas vezes a gente pensa Que é preguiçoso Mas não é uma doença Médicos descobrem Que preguiça de jovem Era sinal de uma doença rara Muita gente Tá assistindo a gente agora Ouvindo a gente Pode ser que tenha essa doença É um assunto importante, tá bem? Podemos falar? Eu achei importante Interessante Tá, conseguiu-se o contato ali Com o da Penha Consegui Porque a gente já vai voltar agora Tá tentando chegar Tá bom O Anderson falou Já foram o melhor E tu nunca pagou merda Nenhuma pra assistir isso aqui Ah, não acredito, cara Ah, merda Ah, pede ali Só fecha O YouTube vai Fazer alguma coisa da vida Não, não faz isso Não, não faz isso Desempregado Para com isso Tem Garcia Opa É isso mesmo Já estamos de volta Opa, que bom Cheguei, velho Cansado aí Tá cansado Então pega uma aguinha Pega uma aguinha aí Enquanto isso Tem aqui, ó Tem ali, ó Do lado do ele Pega ali, ó Quero agradecer aqui A galera que continua Ouvindo aqui o programa Mais Baita Quem perdeu o show do intervalo Vai lá em youtube.com Barra Programa Mais Baita Fizemos um react Do trailer Do filme do Silvio Santos Recomendo que você abra Uma segunda aba E assista o trailer Junto com a gente Para fazer o react Exato Dá o play junto, né Isso, daí tu vai assistir Aí assiste e ouve a gente Aí a gente vai ter a mesma reação É Vocês tem que saber que Esse programa Desde o começo Foi essa bagunça É E não é Que a gente vai mudar assim Mas a gente tenta, né Consegui isso Da P Consegui se puxar um arzinho Tá bom Consegui Podemos começar? Tem que fazer aquela coisa, né Só ruim aí Ah, que bom que tu voltou, cara Só que saudade Eu não Eu não É uma barbaridade, né Velho Ah, saudade dessa voz Tamo aí, né Meu irmão Empresa cria cueca com absorvente Para homens trans Que menstruam Ué É, segundo o marketing O produto se chamará Sanguessuga Sanguessuga? Isso É que o meu N não vai Sanguessuga Mulher larga emprego Para amamentar o marido A cada duas horas Apesar dela estar sem emprego Pelo marido Ganhou um bico Isso eu não peguei Também não Tá Pesquisadores Divulgam o ranking Com o tamanho médio De pênis De casa Tá tudo errado Escrito hoje, velho Não pode ser Repaz, vai de novo O boicote tá vindo Pesquisadores É, Bé Divulgam o ranking Com o tamanho médio É, Bé De pênis De cada país Lembrando que não foi O tamanho da varia Que deixou o Harry Potter Famoso É a barbaridade, né, velho Tu não tens o ranking aí, né Não tenho Tem que ir atrás Dessa informação Mas o brasileiro Não tá no primeiro, né, velho Não tá? Não Quem é que tá em primeiro? Não sei E quem é que tá em último? Também não sabe Chapa Tu não sabe Não chuta Geralmente, né Sushizinho Vambora Tu volta logo? Não Qualquer dia tu volta Só se o Sassá faltar Tá bom, fechado Bom retorno pra ti Obrigado por ter vindo de São Paulo Bom Brasil urgente nessa tarde Barbaridade Quando eu posso eu te assisto, tá? É que eu prefiro assistir o Vale a Pena Ver de Novo Vai dar audiência lá, velho É, mas eu fico no Vale a Pena Ver de Novo Porque é nesse CPV É lá, vê a desgraça comigo Não, não, não Ó, tem o áudio do Marcelo Duque aqui, ó Quem fala meu... O Marcelo Duque tava ontem na rádio com a gente Fechou no porão Muito bom, hein? Muito bom Fala meu amigo Erineu e a galera do Mais Baita Duque aqui O Erineu, avisa o povo que eu tô indo pra Jaraguá do Sul E eu tenho um show hoje no Tobada Comedy E quinta-feira eu tô em Balneário Camboriú no Porão Comedy E eu tô esperando todo mundo, hein? Eu tô esperando vocês lá Show pesadíssimo Erineu vai Show pesado No Tu que não gosta de piada pesada, não vá nesse show, hein? Não vá Mas se tu gosta, maravilhoso Então tá bom Ele sai do show com uns 10 processos Vale a pena aí Vale a pena Ainda bem que vai pra ele, não, Porão Abraço, Duque Olha só, falando em Porão Posso aproveitar um pouquinho? Vai, aproveita Nessa audiência maravilhosa Hoje teremos show no Porão Comedy Club Como todo dia, né? E a gente conseguiu uma promoção maravilhosa aí pra todos os ouvintes E hoje tá rolando uma promoção no Porão Comedy Que é o quê? O ingresso é apenas 5 reais Mais um quilo de alimento Que a gente tá nessa campanha aí de Todo mês arrecadar bastante alimento Pras instituições aqui de Blumenau Balneário Camboriú, Porão também faz a mesma coisa lá Então hoje é show do Fernando Borg Que já veio aqui Maravilhoso Então é 5 pila, um quilo de alimento Vai lá e assiste esse baita show Vou dar uma passadinha lá também Tô criando uns vídeos aí pra Aquecer meu Instagram pra lançamento especial Então vamos lá Arroba Porão Comedy É só chamar lá no Arroba Porão Comedy no Instagram Que eles já te respondem Já te mandam o link hoje Fernando Borg 8 horas da noite no Porão Comedy Club De Blumenau Boa Tá bom? E eu tô com o show Novos Ares, hein? Dia 19 agora tô em Floripa E tem vários shows no teatro aí Timbó, Itajaí Joinville Garante teu ingresso aí que eu tô chegando Criciúma Tubarão Vou rodar Ah, tu já foi pra Tubarão, né? Já Faz um tempinho, mas foi Tubarão Te amo Te amo Era um sucesso, né? Maravilhoso Muito bom, muito bom Tá aí a agendinha do Irineu Nicolete Que você pode acompanhar no Arroba Irineu Nicolete E arroba show do Irineu No Instagram Isso Wanderlei Mandorineu Queria saber qual o programa que tu usa pra editar as fotos no Chile Teu Não uso programa nenhum Para de falar isso aí O Gustavo Poco fica inventando essa bosta aí, ó É sim Eu viajei Vou mandar a conta pra vocês pagarem Pra ver se é mentira a mim Tu pode ter gastado com outras coisas Ah, sim Não, aquilo ali não dá pra gastar com outras coisas Ah, eu não sei O cara tem que se empolgar muito Vamos lá, hein Inclusive, eu gostaria Aqui, ó Eu quero convidar o Gustavo Na tua cara O quê? Tênis novo do Chile Paga barato Podia ter comprado na Shopi isso daí Não É original da loja da Adidas 60% mais barato que aqui Ah, e tu acha que só tem no Chile daí? Gustavo Porco, fica aqui o convite pra você participar aqui do Mais Baita Eu sei que você tem... É, ele tem tempo, né? Isso ele tem Isso ele mostrou que ele tem Pra ficar editando fotos dos outros Pegando mentira Manda aí Eu vou quebrar ele na porrada, hein Eu já falei Eu vou quebrar ele na porrada Vocês vão fazer aqueles espetáculos de luta de falar popó? Não, eu falei que eu vou quebrar ele na porrada Se ele quiser vir Ele só se prepara Eu ver ele, eu vou dar um soco na cara dele Ele tá inventando muita coisa minha Vocês podem fazer um... Como é que seria? Um fight comedy? Fight SC show? Fight vale show Comedy show Ah, não, mas eu não quero palhaçada não Eu quero quebrar ele de pau Não, eu quero... Eu vou... A gente vai organizar isso bem direitinho, tá? Vou entrar em contato com a equipe do... Vou falar com o Rodrigo Roberto Manda lá no arroba ainda vírus lá Manda na última foto, no último vídeo lá Que ele fica se aproveitando do vídeo dos outros também, né? Deus do livro Todo dia é um vídeo do Loli Manda lá, ó O Irineu vai te quebrar de pau, hein? E não adianta trazer Lauro junto Que o meu negócio é com o Gustavo Porco O pessoal falou Ah, mas o Lauro te pega... O meu negócio não é com o Lauro O Lauro não fez nada O Lauro não perdeu tempo editando minhas fotos O meu negócio é com o Gustavo Porco Ele vai levar um soco na cara Tu tem medo do Lauro, né? Não, não tem medo Tem respeito, ele é o senhor, né? Falando nisso Assistam a escola do professor Laurinho Tá lá também no canal do Indavírus Não assistam Tô lá e não ganho nenhum réu Mas tá bem divertido É Vamos lá É... Deixa eu ver o que o pessoal tá falando A tela de vocês ficou duplo o tempo todo Ha, ha, ha Vocês são ótimos, amei Estou na expectativa do filme do Chorão E da Grazon Esposa dele Ah Baseados no livro que ela escreveu Se não eu, quem vai fazer você feliz Pra salvar esse lema de filme ruim Dos Mamonas O que o pessoal rende com dinheiro Depois que a pessoa morre também É inacreditável, né? Ah, essa leva, desculpa Pra salvar essa leva de filme ruim Ela disse que o dos Mamonas Ela também não curtiu Do Mamonas também falaram Zero curiosidade pra assistir Porque vocês só falaram mal Uhum Tu assistiu, né? Assisti Eu não gostei também É, eu tô indo muito na tua também, né? Vai que é bom pra caramba Ah, então assiste, cara Assiste, tira a tua própria opinião E volta amanhã e diz a tua opinião Tu não assistiu um episódio Todo mundo odeia o Cris Isso que o pessoal tem que saber, hein? Não, eu nem sinto vontade Isso é uma pena Isso é uma polêmica Um clássico Um clássico Lógico que é polêmico Todo mundo assistiu Não tenho tempo pra isso Todo mundo assistiu Vamos lá Verdade Verdade Tava lá no porão, hein? Tava Tava lá no porão O Dumusum assistiram? Não O Dumusum eu assisti o documentário, né? É, mas o filme foi muito elogiado Tinha o documentário Ou era o filme, será que eu assisti? Cara, se foi interpretado Eu não lembro É um filme Eu sei que eu gostei muito Se era imagens reais Era o documentário Eu sei que eu gostei muito O que foi que tu viu? Tu não lembra o que tu viu? Ah, não lembro Faz muito tempo Por isso que eu posso assistir O filme repetido várias vezes Eu esqueço Tu esquece? Eu vou lembrando Vai lá, quem mais? Se o Rodrigo Faro não olhar por ti Que o céu suporte e olha Falando em filme Vai ter o filme dos Thundercats Thundercats? Ah, não, horrível Ah, eu acho sensacional Podia fazer um programa disso, né? De quanto o pessoal acaba com o filme Acaba com o que já foi feito Fazendo esse filme, hein? O do Rei Leão falaram que ficou uma bosta Não, foi legal Não Tu assistiu? Assisti Não, impossível A única coisa que eu questiono Do filme do Rei Leão É que é um live action Que é feito em computação gráfica Então, esse live action Por que que não botaram o Leão de verdade? Pra interpretar Pra chorar Não existe um Leão Que consiga ter emoção? É, emoção é Comer o que tá na frente dele, né? Enfim Aí tu quer demais também Então não é live action Mas esse live action Não tem um bom, cara Não tem um bom Me fala um O Rei Leão Tu adorou? Tipo assim Assistindo o Rei Leão O antigo O clássico Tu adorou o live action? Ah, eu gostei Então, não é, meu irmão? Eu gostei Eu gostei É porque as vozes Eu acho que não pode mexer No que já foi feito E deu certo, cara Deu muito certo Ah, é que tu tá sendo muito Muito conservador, talvez No teu Na tua posição Mas não tem um bom Tu tem que citar um bom Não, mas eu não achei Que ficou ruim Do Rei Leão O filme do Rei Leão O que não ficou bom Foi a dublagem É isso, Henrique Tô fechado contigo Porque Rei Leão É famoso o cara Que dupla É porque eles trocaram Todas as vozes Ah, não é nenhuma Não, não é nenhuma Isso aí quebra muito também Aí tu já tem Uma memória afetiva Do Rei Leão Da animação E tu espera que os personagens Tenham as mesmas vozes O Timão e Pumba Não tem aquela voz Clássica Eu tinha a fita verde Do Rei Leão Nossa, meu irmão Eu assistia todo dia Aquele do A dublagem dos caras É maravilhosa Muito Muito bom É, trocar a dublagem É uma cagada É muito ruim Parece que o personagem Perdeu a alma Perdeu a alma O Chaves teve isso, não teve? Deve O Chaves O Pica-Pau Às vezes mudava do nada Nossa, o Pica-Pau Esses novos filmes Do Pica-Pau É muito chato Porque não é a voz Clássica, né Que a gente tá acostumado Tem um cara que vai vir aqui Que ele dublou o Pica-Pau Mas daí a gente não fala sobre isso Eu posso voltar ao que tu falou Quem é ele? Tu sabe? Eu não sei Pois eu falo Tecnologia nenhuma Substituirá a nossa emoção Lá na infância Ao ver os clássicos da Disney A Pássia, mano É verdade Olha aí Professor Eduardo O filmão tá vindo Coringa 2 É verdade, Eduardo Estamos ansiosos Eu já assisti o trailer E gostei demais Outro que tá criticando Biografia Tem um amigo aqui O Júnior de Blumenau Dizendo que o filme Do Bob Marley É muito ruim Eu não assisti ainda Então não tenho opinião formada Tô curioso pra assistir Saiu também do Bob Marley Saiu o que? O filme? O filme Sim, tu assistiu? Não, não assistiu Isso aí falar que é bom É, mas aqui o Júnior Já tá dizendo que é ruim Aí quem é que tá falando a verdade? Quem falou pra ti que é bom ou o Júnior? Eu, não Tu tem que assistir, cara Pra ter a tua própria opinião É O Júnior mandou Verdade o que o Irineu falou Querem ver acabarem com o Coringa? O Coringa eu não sei Porque É uma continuação, né? Mas pode ficar ruim Pode ficar ruim Quando o filme é muito bom no primeiro A chance de ser ruim também Depois Não é de ser ruim Mas é não atender A nossa expectativa Mas olha, o trailer atendeu as minhas expectativas Mas quantos trailers tu já assistiu E chegou na hora O filme era uma bosta? Aconteceu isso? Que é o melhor, né? O trailer é pra agafar Pra levar a pessoa pro cinema É Aí chegar lá Não tem nada Nada de bom Cara, e tem E tem Aquela risada Sabe aquela risada assustadora? Que ele pode tá chorando E ele ri Tem, tá? O dublador do Scar Já faleceu, Augusto, mandou É, faz sentido Mas agora eles conseguem Colocar a voz de qualquer pessoa É, mas a dublagem brasileira É contra o uso de Mas contra quer dizer que é proibido? É, não é regulamentado, né? E o filme não é brasileiro É, mas a dublagem é brasileira Mas se o cara quiser Não tem uma dublagem Se a pessoa Vamos dizer O diretor O criador lá do live action Ele sabe que a dublagem anterior Foi muito elogiada no Brasil Ele não pode exigir que façam Pode Pode? Pode Ele pode exigir que mantenham-se As vozes originais Mas daí a pessoa Se ela não tá viva Daí não tem que fazer Tem que substituir, né? Tu não conhece um estúdio aí De dublagem pra gente conhecer, não? É tudo em São Paulo e Rio de Janeiro Os maiores, né? Eu acho que podia, né? Mas nós temos aqui a Bell Studios E eles contratam o serviço Que tu já prometeu Vamos lá? De nós ir lá e não podia fazer um programa Vamos lá, vamos lá E eles fazem ali a produção de voz original Inclusive Melissa Garcia estará em Blumenau No BCX A gente podia bater um papo com ela Em uma das maiores vozes femininas do Brasil Melissa Garcia Que é a vida dela Ela é maravilhosa Do Dragon Ball Sim Ela faz a vovó Juju Do Irmão Jorel A gente podia trazer ela aqui O áudio do feijão Será que é da rádio? Deixa eu ver O que eu ia falar é que o pessoal da Bela Estúdio Poderia fazer uma Belli Belli Estúdio, desculpa Podia fazer uma abertura do nosso programa aqui, né? Animada Podia A gente soltar sempre naquela vinhetinha ali Podia, né? Podia, com oferecimento de Belli Estúdio Isso, de graça, inclusive Vamos conversar com a Aline e o pessoal da Belli Estúdio No Rei Leão O Simba, criança, também foi dublado por uma criança na época Daí também fica difícil replicar Exatamente O Augusto sabe tudo sobre Rei Leão Sim, e o dublador do Simba, adulto, ele tá com uma treta com a Disney Tem essa outra confusão Que o dublador do Simba não faz mais produções da Disney Com quem que a Disney não tem treta? Eu não tenho nenhum problema com a Disney Meu Deus, não Mas já teve O áudio do feijão, hein? Já teve algumas tretas aí com a Disney Vai lá Oi, Irineu Quer ver que essa luta vai acontecer? Eu, como teu treinador Nós vamos aí promovê-la Intimá-lo, esse indavírus aí Esse arrombado, tá? Caramba E a gente vai promover isso aí Só depende dele, né? Eu acho que ele é um cagão Cagapau E ele não vai querer fazer Eu também acho Bom, esse é o treinador É o João, né? Feijão Feijão, desculpa Feijão Caramba É convivência Tanto fez de propósito Foi Sabe o nome dele, né, João? O treinador do Irineu Que falou agora Só pra reforçar pra nossa audiência Que a gente não tá estimulando a violência pela violência A gente tá falando sobre esporte de luta Mas eu vou dar um soco na cara dele Mas de maneira esportiva Não, se eu ver ele vai levar um soco Não, cara, não faz isso aí Tu tá estragando tudo que a gente tá falando aqui Não, não quero saber Vai ser no autógono Ele que pensa antes de mentir sobre mim E eles vão fazer bonito E o pessoal vai pagar Vai comprar ingresso Pra vocês espetarem Alguém vai pagar pra ver isso? Ah, eu pagaria Eu pagaria É, tu é carneficeiro O programa tá quase acabando Vai rolar piadinha ou Raulzinho? Deixa eu ver aqui se o Raulzinho Vê se tem Que daí daqui a pouco Eu vou botar o áudio da Coquinha, tá? Consegui o áudio na íntegra pra vocês Chega de enrolar Não dá pra falar Não? Não Então eu vou botar o áudio da Coquinha Que tá todo mundo ansioso Ah, esse programa é um programa do bem Vai, vamos enfim ouvir o final dessa história Do áudio da Coquinha? É Bom dia, galera do Mais Baita Aqui é o Rodrigo de Itapetininga Interior de São Paulo Uns anos atrás eu trabalhava num hospital A gente fazia Todo domingo a gente fazia um almoço Cada um levava uma coisa E sobrava E sobrou uma Coca-Cola pra metade E tinha uma galera esperta Uma tia da limpeza Que queria comer as coisas E tomar Coca gelada Sem pagar, sem ajudar Eu já tava Montado no Jiraya O que que eu fiz? O que que ele fez? O que que ele fez? Não pode ser Não, o que que ele fez? Na hora de ir embora Antes de ir embora Falei assim Ah, vocês querem beber Coca-Cola? Pois vão beber Eu dei uma gola